Música Os neurônios são células excitáveis. Seu sinal elétrico característico é o potencial de ação, que é um dos processos mais importantes do sistema nervoso. Vale dizer que, apesar disso, a ocorrência de potenciais de ação não é absoluta, pois existem alguns tipos de neurônios que não geram potenciais de ação. Mas aqui nós ateremos apenas aos que geram potenciais de ação, para entender justamente o potencial de ação. Então podemos ver nessa animação um potencial de ação. Dá uma olhada nesse gif, aí tem um potencial de ação. Nesse caso, ocorre uma corrente de estimulação excitatória no corpo celular que gera o potencial de ação, que se propaga ao longo do axônio, chegando lá nos terminais axonais pré-sinápticos. Nosso objetivo aqui nessa aula é entender os elementos gerais desse fenômeno. Para isso, você deve estar familiarizado com a morfologia básica do neurônio que a gente já discutiu. Assim, qualquer dúvida, assista o vídeo que explora isso. O link está ali nos comentários abaixo. Agora, outro ponto importante nessa nossa discussão é o seguinte. Aqui, eu vou assumir e vou descrever alguns fatos, só que sem demonstrar eles, sem demonstrar como eles ocorrem, pois são fenômenos fisico-químicos bem complexos que mereceriam aulas à partes. Só que isso não vai comprometer o seu entendimento do potencial de ação. Para a nossa primeira discussão, vamos utilizar um segmento do axônio. Então, quando você se deparar com essa figura, tenha em mente que é um trecho de axônio. Nesse trecho de axônio, como toda célula, temos o espaço intracelular e o extracelular, ou seja, nós temos o citoplasma e o líquido intersticial, respectivamente. O citoplasma é eletroneutro, pois possui a mesma quantidade de cátions e de ânions. O mesmo pode ser dito para o líquido intersticial, ou seja, tem a mesma quantidade também de cátions e ânions. Também é eletroneutro por causa disso. Além disso, essa quantidade de íons tende a ser similar entre o citoplasma e o líquido extracelular. Dessa forma, os líquidos intra- e extracelulares são eletroneutros entre si. Agora, vamos fazer uma experiência. Vamos medir algumas coisas usando dois eletrodos conectados em um voltímetro. Se ambos os eletrodos estão apenas no espaço extracelular, não há registro no voltímetro. A voltagem é zero. Isso significa que não há diferença de potencial elétrico entre os dois eletrodos. Mas quando a gente penetra o eletrodo de registro no axônio, furando a membrana plasmática do axônio, nós observamos uma diferença de potencial negativo, que é justamente o que a gente chama de potencial de membrana de repouso, pois o neurônio não está emitindo nenhum impulso elétrico. Isso nos leva a algumas conclusões. Primeiro, a gente pode concluir que o lado interno é negativo e o externo positivo. Mas não era tudo eletroneutro? Cabe essa pergunta. Pois é. Essa disparidade de carga não é generalizada no líquido extracelular ou no citoplasma. Essa disparidade de carga ocorre apenas na superfície da membrana. Então, imagina assim. A menor lâmina diminuta ali, que está imediatamente acima ou abaixo da membrana. É apenas ali que a gente vai ver essa disparidade de carga. A eletroneutralidade dos espaços líquidos continua sendo a mesma. Em relação ao potencial de repouso, imagina se, de repente, aconteceram algumas alterações na voltagem. Então, imagina assim. Se tivermos alterações de voltagem que diminuam o valor absoluto do potencial de membrana em direção ao zero, temos uma despolarização da membrana. Mas, se ocorrer aumento do valor absoluto, ou seja, se afastar do zero, temos uma hiperpolarização da membrana. O segmento inicial do axônio, que parte do soma, é o conexional, local que comumente é o lugar de início do potencial de ação, que, uma vez iniciado, se propaga pelo axônio e atinge os terminais pré-sinápticos. Vamos imaginar que esse neurônio recebeu uma corrente de despolarização, ou seja, estímulos excitatórios representados pelos sinais de adição, e que cada sinal de adição representa um acréscimo de 1 milivolt. Como temos 5, totalizaremos 5 milivolts dessa corrente de despolarização. Sendo o potencial de membrana de repouso menos 70 milivolts, ali no conexional, vamos considerar assim, essa corrente de despolarização, considerando que não houve nenhuma perda, será capaz de mudar o potencial de membrana de menos 70 milivolts para menos 65 milivolts. Algo que geraria um registro similar àquele colocado ali no gráfico. Ali está um pouco simplificado, mas similar àquilo que está colocado ali no gráfico. Vamos imaginar agora o seguinte. Suponha que o conexional seja uma porta. E para essa porta abrir, e deixar passar a despolarização, para ela continuar pelo axônio e chegar lá nos terminais pré-sinápticos, você deve empurrar a porta com uma força mínima. Caso contrário, ela não abre. Especificamente, isso significa que a corrente de despolarização que se integrou no corpo celular deve chegar a uma determinada quantidade de volts que seja suficiente para abrir a porta. A gente chama esse ponto de corte de potencial limiar, ou seja, é um limite mínimo para a despolarização continuar pelo axônio e chegar aos terminais, que é justamente o potencial de ação. Veja que podemos concluir que a geração do potencial de ação é um fenômeno binário. Atingiu esse limiar, esse limite, temos o potencial de ação. Não atingiu? Não temos a geração do potencial de ação. E a despolarização vai esmaixer, ela vai acabar ali no corpo celular mesmo. Algo que a gente apelida de lei do tudo ou nada, por isso que é binário. Suponha agora, que o limiar dessa nossa célula seja de menos 50 milivolts. Assim, para ocorrer o potencial de ação, o potencial de membrana deve sair de menos 70 milivolts e atingir pelo menos esse valor de menos 50 milivolts. Ou seja, tem que existir uma corrente de despolarização ali no soma capaz de fornecer pelo menos 20 milivolts. Para o potencial de ação ser iniciado lá no conexional e trafegar através do axônio chegando lá nos terminais pré-sinápticos. Imagine então que cada raio amarelo e vermelho lá no soma represente o ganho de 4 milivolts. Como temos 5 raios, teremos uma corrente de despolarização de 20 milivolts. Então, nesse caso, essa despolarização inicial chegou a limiar e a consequência vai ser a geração do potencial de ação. Assim, veremos em cada ponto do axônio do cone axonal até os terminais pré-sinápticos aquela rápida inversão de polaridade representada no gráfico onde o potencial de membrana sai de menos 70 milivolts e chega a um valor positivo, digamos, 40 milivolts e depois retorna para o valor de repouso. Mas veja bem, o que acontece quando temos estímulos de diferentes intensidades? E agora, como é que fica essa história do limiar? Então veja, no gráfico abaixo, o gráfico que está mais abaixo, temos uma representação da intensidade do estímulo em relação ao quanto é gerado de corrente de despolarização. No gráfico acima, temos as alterações no potencial de repouso gerado por esses estímulos e se essas alterações resultaram ou não na ocorrência de potenciais de ação. Note que os três primeiros estímulos, embora tenham gerado despolarizações, pois o potencial de membrana ficou menos eletronegativa, nenhum deles foi forte o suficiente para atingir o limiar de menos 50 milivolts. Contudo, do quarto em diante, sim, o limiar foi atingido e tivemos potenciais de ação. Os três primeiros estímulos que não geraram potenciais de ação, nós chamamos de estímulos sublimiares, porque estão abaixo dos limiares para a geração do potencial de ação. E os que geraram os potenciais de ação, a gente chama de limiares ou supralimiares. Agora, note uma coisa muito importante, a magnitude dos potenciais de ação não mudou, todos atingiram 40 milivolts. e isso não dependeu da intensidade do estímulo, bastou atingir o limiar. Veja, não esqueça, o fenômeno é binário, é tudo ou nada. Atingiu o limiar, tem potencial de ação. Não atingiu, não tem potencial de ação. Repetindo, a intensidade do estímulo não afetou isso. Agora, qual é a implicação disso tudo? Isso nos traz uma questão científica sensacional. Vou olhar a questão aqui para vocês. Veja, se para dado neurônio, seus potenciais de ação têm magnitudes idênticas, como então que o nosso sistema nervoso, o sistema nervoso dos animais, reconhece a intensidade de um estímulo? Tá? Esses dois gráficos, abaixo, ilustram bem isso para a gente. Então, veja, quanto mais forte o estímulo, mais potenciais de ação serão gerados até o máximo possível. Então, veja, o sistema nervoso interpreta a intensidade do estímulo pela frequência de potenciais de ação e não pela magnitude de inversão de polaridade da membrana neurônio, que vai ser sempre a mesma, independente da intensidade do estímulo. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau.